Sinto minha alma a Deus suplica E não recebes confiando ficar Vindo as promessas que são ricas E infalíveis, tarde de valer Porque te abates com minha alma Enganando, perdendo a calma Não tenhas medo, Deus espera Porque vencendo Jesus virá Ele me intercede Por ti minha alma espera Com fé e calma Jesus de todos Nos malizará Te abençoará Nos altos céus Porque te abates com minha alma E te abates com minha alma Não tenhas medo Não tenhas medo Nem Deus espera Porque vencendo Jesus virá Porque vencendo Jesus virá Porque vencendo Jesus virá Porque vencendo Jesus virá Não tenhas medo Não tenhas medo Porque vencendo Jesus virá Porque vencendo Jesus virá Porque vencendo Jesus virá Não tenhas medo Não tenhas medo Não tenhas medo Porque vencendo Jesus virá